Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver, juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que do que de mim Já fiz o corre pra te ver, juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E mais uma vez, no toque da nave, é o Rafinha R.S.K.B. Nabe é o O, viu? E eu gosto mais de você, mamãe, bebê É o Bruninho O beat, batidão estrona Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Espera aí pra esse instante conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá O seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bc Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você meu lar Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bc Eu troco aquela lua pelo seu olhar Meuernencio de viver no paraíso Minha verdade é você meu lar Espera ai preciso conversar Então vem aqui Pra gente se entender sei lá O seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do céu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bc Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bc Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Eu rodo becos e viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Florinha de olho azul E um repasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você E aí E aí E aí E aí E aí Já o car可能 Beat Beat É o DG É o DG E oanguinho E o buque, 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 buque,パ-pap-ba-pi-da-um-estão-do Rudo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um A.E.A pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um A.E.A pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só entre eu e você Eieeeh Já tá vendo o beat E é o DG Eu já tenho a riqueza que é você 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 Despeço que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Oh, linda princesinha, mas às vezes marretinha Era a menina que eu queria Vai estar perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito? Cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar E deixa que com o tempo todo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor E deixa que com o tempo todo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor Batidão, estrona, vai Vem comigo, vem Vem, vim do bem Vem, vem do bem Vem, vem do bem Vem ver o bem Popidar Então vamos confessar Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei, mas nada, exatamente nada, mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo, mudou toda minha concepção, tudo que eu esperava mudou, 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 ô linda princesinha mas as vezes marretinha era a menina que eu queria, mas tá perto de mim eu te encontrei e aí, como é que vai ficar, vai ficar, vai me aceitar com esse meu jeito, cheio de defeito marrento, imperfeito, ou vai desistir de me amar, de me amar, de me amar e deixa que com o tempo tudo se resolve, vem viver comigo um sentimento logo vem viver uma história de amor, de amor, de amor e deixa que com o tempo tudo se resolve, vem viver comigo um sentimento logo vem viver uma história de amor, de amor, de amor batido na mistura, vai vem comigo, vem, vem com ela, primeiro não vem, tô lá vem, 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 vem vem, 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 vem vem, 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 vem